Domingo vai acontecer a quinta caminhada pelo fim da violência contra mulheres. Sabrina Barbosa aqui na tela comigo. A violência contra a mulher na Paraíba está realizando a quinta caminhada na luta contra essa violência, fazendo chamamento a toda a população. Para falar melhor sobre isso, eu estou com a líder desse movimento, que é a Angélica Lucena, para comentar um pouquinho sobre essa quinta caminhada, qual o objetivo, qual a temática principal de toda essa luta que não só o comitê, como todas as mulheres paraíbanas vêm enfrentando. Na realidade, a temática principal é o combate ao fim da violência contra as mulheres e meninas no Brasil. E aqui na Paraíba também. Então nós fazemos essa caminhada lá no busto de Itamandaré, até o Largo da Gameleira. Essa é a quinta caminhada, então todos os anos a gente vem chamando a sociedade civil para essa temática que é muito importante, esclarecer que todos precisam se envolver. Não é um problema do outro, da outra, essa caminhada é pela vida das mulheres e meninas. Nesse caso, qual a data correta da caminhada, os horários que vocês vão estar se concentrando e que demais órgãos estão participando e, claro, contribuindo com o trabalho de vocês? É uma construção de vários atores, várias mãos, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Estado, Município, que está ajudando bastante essa nossa caminhada, como em outros anos, outros órgãos também, a RC Ações Solidárias, a qual a gente faz parte, e o Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos começar a concentração lá onde eu amo João Pessoa, em Tambaú, e vamos de lá até o Largo da Gameleira, sete horas da manhã. Peço até que todos vistam-se de laranja. Essa cor é o que representa o simbolismo do ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, promulgado na ONG. Então, assim, chamo toda a família, mulheres, homens, sejam todos muito bem-vindos, porque essa caminhada é para a família, é para a gente realmente participar, ficar incomodado porque esse assunto é muito sério e todos precisam, nossa, a gente precisa se mexer. É verdade. E só para a gente finalizar, com relação aos dados, há todo o material de disposição que vocês compreendem a questão da Paraíba. Hoje, na análise que o Comitê faz com esses números, qual é a realidade do nosso Estado? Temos muito o que se preocupar? Temos. E eu sou, por exemplo, do combate ao empreendedorismo, do Comitê do Empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ajuda muito a mulher a sair do ciclo de violência, porque geralmente essa mulher que está no ciclo de violência, ela não tem como se manter, ela não tem um trabalho, então ela sofre, ela é vítima de violência física, patrimonial, emocional, em todas as esferas e principalmente, gente, emocional, porque essa mulher fica muito reprimida, não consegue se desenvolver. Então, a gente já vem para abarcar, para tirar esses índices aqui da Paraíba, que realmente eles foram alarmantes nos últimos anos, principalmente nesse período pandêmico, onde as mulheres precisaram ficar com seus maridos, com seus companheiros e principalmente com os algozes dentro de casa.